Vamos começar fazendo o Fazuele News aqui, tá? Vocês sabem que o Fazuele News aqui é o nosso quadro aí semanal onde eu faço aqui durante as minhas live streams que as lives aqui acontecem aos domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite aqui no YouTube, tá? Então, nós vamos pegar, ver algumas notícias aqui e dar risada da nossa própria desgraça, né? Do pessoal aí que fez o L, né? E começando, uma das principais notícias aqui que dá título à live de hoje que é preço do diesel aumenta mais 11% dentro do Brasil. André, mas já não tinha aumentado nesses últimos dias? Por que que está aumentando novamente agora o diesel, né? Não se preocupem, galera. O diesel vai continuar aumentando porque nós temos algumas notícias bem interessantes como essa outra aqui, ó. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouco esse monitor, hein? Talvez aqui, ó. JP Morgan, né? Que pra quem não sabe quem é JP Morgan é o maior banco do mundo, tá? JP Morgan prevê superciclo energético com o petróleo Brent atingindo potencialmente 150 dólares o barril. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Nós comentamos que durante a pandemia, durante a pandemia, onde todo mundo brigou porque o Bolsonaro era um frouxo e não controlava o preço do petróleo com a mão de ferro como um homem de verdade deveria, né? O barril do petróleo bateu 120 dólares, tá, galera? Só que nós tínhamos uma pandemia, nós tínhamos uma guerra, assim, isso antes de tudo... Nós tínhamos o cenário perfeito pra dar uma merda gigantesca. E agora o barril do petróleo tá batendo 92 com 40, tá? A última vez que eu fiz o vídeo, acho que ele tava aqui em 83, né? Acho que tá, sei lá, 30 dias atrás. Ele tava aqui em 83, alguma coisa do tipo. Eu não lembro agora. Pera aí, acho que eu tô colocando errado, né? O mês é aqui, na verdade, né? Não, aqui é um milênio, sei lá. Ele tava... A última vez que eu reclamei aqui do preço do petróleo, acho que ele tava 83 ou 84, aqui assim ele tava, né? Alguma coisa do tipo. E agora ele já tá 92 com 40, né? Então, a previsão é que o petróleo continue subindo um pouco mais, né? Só que nós vamos ter gasolina... Anotem, anotem. Eu falei, eu comentei isso ano passado já. Durante o governo do PT, durante o governo do ex-condenado, nós vamos ter gasolina e diesel mais caro durante o ápice da pandemia, com guerra acontecendo, com a cadeia produtiva toda parada. Nós vamos ter gasolina e diesel mais caro, meus queridos. Anotem aí, isso é inevitável. Até porque Bolsonaro retirou os impostos dos combustíveis e o governo do amor, o governo fofucho, o governo do ex-presidiário, botou aí todos os impostos de volta e provavelmente, das duas uma, né, cara? Ou ele quebra a Petrobras, ou ele quebra a Petrobras nós pagando 12 reais o litro de gasolina. Das duas uma, né? Das duas uma, né? E aqui nós temos aqui, continuando nosso quadro aqui, pra mesclar humor com desgraça. Aqui nós temos aqui uma foto de algumas vítimas da sociedade, né? Aqui alguns menores suspeitos, né? Provavelmente segurando algum fuzil. Me parece uma M16, mas eu, né, não sei se nem os traficantes seria o bom senso de deixar uma M16 na mão de uma pessoa dessas, né? Mas tudo bem. E aqui nós temos aqui uma família de terroristas perigosos, não é mesmo? E eu vou te dar real. Se essas pessoas aqui saírem com a bandeira do Brasil hoje pra fazer um protesto, elas podem pegar até 17 anos de prisão. Essas pessoas, se matarem um policial com um tiro de fuzil na cara, não pegam 17 anos de prisão, porque são apenas menores suspeitos, são vítimas da sociedade, não é mesmo? Então nós temos uma bandidolatria no Brasil que tá a cada dia que passa sendo elevada à enésima potência, né? E agora nós estamos aqui falando das joias do Bolsonaro também. Lula ficou com os presentes de luxo, como Relógios Cartier e Piagetti, não sei como é que se fala isso, Piagetti deve ser, sei lá, não sei como é que se fala isso, além de colar de ouro branco, né, cara? Isso aqui foi interessante porque Bolsonaro lá tá sendo acusado, né, tem uma... tá sendo acusado de não sei quantos milhões em joias lá, algumas babaquices desse tipo, né? E o Lula, pra quem não lembra, o Lula ficou com quatrocentos e poucos itens. O Lula falou, tem entrevista, tem vídeo, tem áudio, tem vídeo e áudio dele falando que quando ele saiu da presidência, ele levou de container. Ele encheu containers de presentes e levou embora. e nunca mais foi devolvido. Só que você sabe qual que é a diferença agora? Sabe por que a galera tá falando que tipo assim, o Bolsonaro é diferente do Lula. Sabe por quê? Porque o Lula é presidente do Brasil. Então o Lula, ele roubou as coisas antes, os relógios, os presentes que ele ganhou antes, mas pelo menos agora ele é o presidente do Brasil. E como presidente do Brasil, ele pode estar usando. Entendeu? Então agora eu me pergunto, será que quando ele sair daqui quatro anos, ou daqui oito, ou daqui dezesseis, ou sei lá, quando ele sair, será que vão devolver todos aqueles mais de quatrocentos itens que estão faltando desde quando ele saiu da presidência do Brasil? Não sei, né? Não sei. Eu, assim, alguma coisa me diz que não. Alguma coisa me diz que não, tá? Vamos aqui pra próxima. TSE determina que vídeo postado por Flávio Bolsonaro que liga Lula ao aborto seja retirado do ar, né? Todo mundo sabe que nas últimas eleições o TSE foi completamente contra o Bolsonaro. Se isso foi justo ou não, vocês aí de casa podem deixar nos comentários aqui. Mas, né, então o TSE mandou Flávio Bolsonaro tirar das redes sociais o vídeo ligando Lula ao aborto. Mas agora, dia seis do três, ministra diz que fará com que SUS garanta o direito ao aborto. É isso aí, galera! Mais um método anticontraceptivo aí da pobreada, né? Vai se tornar que nem nos Estados Unidos. Pra quem sabe, pra quem acompanha um pouco como funciona o... Como é que é o nome? Parent? Como é que é o nome lá nos Estados Unidos daquele órgão que aborta um monte de criança, cara? É Planned Parenthood, né? É isso aí. Planned Parenthood. Se eu não me engano, é esse o nome lá de uma instituição maligna que fica do lado das escolas. Geralmente, eles têm as sedes. É Planned Parenthood, né? Obrigado, Samir. Beijo. Às vezes as palavras, né? Como eu falo oito línguas, né? Às vezes que é difícil certas palavras, né? A gente esquece. Mas eles são tão maquiavélicos, né? Que eu já leio documentários e coisas sobre essa instituição maligna. Eles colocam, tipo, as sedes deles, geralmente são na frente de escolas, do lado de escolas, porque eles sabem que... Geralmente em bairros negros e tal, porque eles sabem que é ali onde acontece mais esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem aqui, ó, PT e PSOL votaram contra a urgência da PL que aumenta a pena para quem comete crimes contra crianças. Olha que interessante. Sabe? A galera que gosta... Pessoal, não é pedofilia. É early access sexual. Galera, para, calma. As palavras precisam... Eu odeio os youtubers. Eu odeio e eu não respeito nenhum youtuber que não fale a palavra pedofilia no YouTube. Ah, eu não posso falar. Você pode falar... Pessoal, no YouTube, você pode falar toda e qualquer palavra. A liberdade de expressão no YouTube, ela existe sim. Só que esses caras ficam se vitimizando, tá? Eu odeio toda e qualquer pessoa que fica falando alguma coisa sobre isso, tá? Fica falando... Ah, não, não é. Não é isso. Então, eles querem fazer ali com que quem comete algum crime contra a criança e passar a mão na cabeça e nada me tira da cabeça do vídeo onde eu conheci o Paul Joseph Watson, que é esse aqui. Os pedófilos dominam o mundo, né? Esse vídeo, se não me engano, foi o vídeo que eu fiquei conhecendo o Paul Joseph Watson e é um vídeo realmente muito bom. Deem uma olhada porque pode abrir a cabeça de vocês para muitas das coisas que acontecem aí, tá? Isso aqui é um colateral do que a gente já tinha visto antes, né? A Rússia corta exportação de diesel e preocupa a Petrobras, né? É para vocês saberem, a Rússia está em guerra, né? Para quem não sabe, eles estão fazendo campanhas muito grandes de bombardear centrais de diesel na Rússia e está faltando diesel para o mercado interno russo. Eles cortaram a exportação do petróleo, né? De diesel e petróleo, né? Para fora da Rússia e isso vai afetar o Brasil porque 74% do diesel que nós usamos dentro do Brasil ele é importado, né? E boa parte desse vem da Rússia, né? Vem lá com sangue dos ucranianos junto, né? Como diz o meu pai, né? Mas vamos lá, nós temos mais uma Fazuel News aqui Eu não posso mais ver o jovem sendo violentado pela polícia porque roubou um celular diz Lula, né? Tem vídeo, tem áudio, tem texto tem vídeo dele falando isso, né? Então você trabalha aí o ano inteiro para comprar um celular, né? E ali vem uma vítima da sociedade armada e rouba você, né, cara? E muito em breve teremos sim a descriminalização de roubo de celular e itens até 500 até mil até 2 mil ou se for apenas um celular não vai ter problema, né? Vamos aprender como foi lá na Califórnia, né? Na Califórnia você pode roubar até 900 dólares e você não pode ser preso ninguém pode encostar em você já fiz vídeo sobre isso aqui no canal também, tá? Cuba diz que não tem condições financeiras para pagar o calote bilionário dado no Brasil né? E aí que tá o Lula que é um ditador ele envia dinheiro para outras ditaduras para essas outras ditaduras aí ficarem aí estuprando a população, né? agora vai ter 600 milhões de dólares que eles vão mandar para o governo da Argentina para ajudar a Argentina a comprar produtos brasileiros na verdade não é nada disso esses 600 milhões de dólares vão ir única e exclusivamente para ajudar nas eleições lá para fazer com que o Javier Milley não seja eleito na Argentina, né? Ditadores ajudando ditadores a história mais antiga aí do planeta, tá? tá?